Olá, e este é o meu primeiro vídeo tutorial de edição de fotografia com tecnologias abertas e gratuitas. Para este primeiro tutorial, eu vou ensinar para você uma técnica não muito difundida de desembaçamento de imagens digitais. Você já deve ter notado que faz a foto, a foto fica muito boa no visor da câmera, parece que está tudo cristalino, o foco, toda a área que está focada está cristalina. Mas na hora que você abre no computador, você percebe que as linhas de contorno dos objetos na sua foto estão embaçadas. Este embaçamento acontece principalmente, existem várias causas, mas a principal causa deste embaçamento é a compressão JPEG. Quando você faz a foto, sua câmera comprime essa imagem no arquivo JPEG e essa compressão causa perda de definição nas linhas de contornos da imagem. Isso é característico da compressão JPEG e não tem muito como fugir disso. Existem várias técnicas para você desembaçar a foto. Todos os programas de edição de imagem possuem já um filtro pronto para você aplicar e fazer isso. Acontece que estes filtros geralmente detonam todos os pixels, mexem todos os pixels da imagem e o resultado na maioria das vezes não é satisfatório porque a imagem fica falsa. As vezes até com o aparecimento de macrobocos. Então eu vou explicar, eu vou ensinar a usar uma técnica que chama desembaçamento por high pass. para esse vídeo e para todos os próximos, eu vou ensinar a fazer os processos no programa do software de GIMP. O GIMP é um software de edição de imagens gratuito e completo, poderoso, serve tanto a profissionais quanto a usuários amadores. Se você usa o Linux, o Ubuntu, por exemplo, já vem com o GIMP instalado, você não precisa fazer mais nada. Se você está no Windows ou no Mac, basta você entrar no site gimp.org e baixar o instalador apropriado para o seu sistema operacional. Instale ele e vamos lá, vamos começar. Eu já tenho uma foto aberta aqui, você pode ver, o foco ficou bom, a foto está boa. Mas se a gente aproximar a imagem, você percebe principalmente na textura da imagem um embaçado. Parece que existe uma névoa por cima da foto embaçando a foto. Isso aqui é a perda da compressão JPEG. Então, qual o processo que vamos fazer? Bom, primeira coisa, aqui do lado direito, você tem a janela de camadas e canais da foto. Você vai duplicar a imagem original duas vezes. Então, nós vamos botar o direito na camada, duplicar camada. Colocaremos o nome dela, High Pass. E aí você pega e duplica novamente, essa camada vai virar cópia de High Pass. Bom, nesta camada cópia de High Pass, a terceira camada duplicada, você vai... A primeira coisa que vai ser feita é inverter as cores da imagem. Certo? E passar o modo da camada de normal para mesclar grãos. Você vai ver que a imagem vai ficar completamente cinza. Não aparece nada nela. Bom, próxima coisa a fazer, você vai no menu Filtros, Desfocar, Desfocagem Gaussiana. O valor aqui, eu costumo usar o valor 20, que é uma média boa para poder fazer isso. Se ficar muito exagerado, tem como a gente ajustar isso aí posteriormente, usando a opacidade da camada. Então, você aplica esse desfoque nessa camada. Bom, você verá que todas as linhas horizontais e verticais da imagem foram destacadas. Elas ficaram como um alto relevo na imagem. Certo? Há que se tomar cuidado com este processo somente com uma coisa. Ele aumenta o ruído de fundo da imagem. Então, você tem que prestar atenção nessas partes mais chapadas do cinza, se não está muito granulado. Se estiver muito granulado, você desfaça e repita o processo usando um valor de desfoque mais baixo. Você pode baixar ele em valor de 3 em 3. Então, você tenta com 17. Se ficar muito forte, você vai para 14 e assim por diante. Ok? Bom, estando perfeito, destacou as linhas que você quer desembaçar, todas as linhas que você quer desembaçar. Você vem nessa camada, onde você aplicou esse efeito aqui. Botão direito nela e manda combinar com a camada de baixo. Tá? A imagem não muda nada, mas ela agora é uma camada só, a camada high-pass que nós criamos. E aí, você passa o modo dessa camada de normal para sobrepor. O famoso overlay. E aí, você tem uma imagem com o foco cristalino agora. Eu vou desligar a camada de high-pass. Veja que a imagem estava muito embaçada. A parte de textura aqui da imagem, por exemplo. Ligando o high-pass, veja que mudou completamente o destaque das linhas. Ficou muito mais cristalino realmente a imagem. Bom, a partir daqui, basta você fazer as edições que você quiser, mais para frente e salvar a imagem, porque a imagem está pronta. Se o efeito ficar muito forte, você pode controlar usando a opacidade da camada. Você abaixa a opacidade. Então, aí você consegue controlar esse destaque que você quer dar nas linhas. Nesse caso aqui, 100% ficou jóia. Bom. Essa técnica, além de ser mais precisa do que os filtros padrões que vêm nos softwares, ele te permite fazer uma outra coisa, que é muito útil, principalmente em fotos de arquitetura. Fotos de edifícios, casas, possuem muitas linhas na horizontal e na vertical. Dependendo da posição do sol, quando você fez a foto, essas linhas verticais ou horizontais podem parecer embaçadas, principalmente se forem vincos na superfície. Eles vão pegar sombra e vão dar a impressão de estarem embaçados. E, às vezes, vai acontecer somente na vertical ou somente na horizontal. Se você aplicar o desembaçamento na imagem inteira, às vezes a imagem vai ficar com um efeito exagerado, vai ficar falsa. Então, tem como você, com essa técnica, aplicar o efeito somente em um sentido. Eu vou desfazer aqui. Vou desfazer até aqui. Certo? Bom, depois que você inverteu as cores e mesclou os grãos da camada, você vai novamente, desfocagem gaussiana. E aí, funciona da seguinte forma. Você olha na sua imagem original quais são as linhas que estão embaçadas, se são na vertical ou na horizontal. Vamos supor que eu queira desembaçar nessa imagem apenas as linhas horizontais. O que eu faço? Você vem aqui no cadeado, destrava ele para o cadeado de valor, para você poder colocar valores diferentes. Se você quer destacar as linhas na horizontal, aqui no desfoque, você vai deixar a horizontal como 0 e 20 na vertical. Se você quer destacar as linhas verticais, o inverso, tá? Você deixa a vertical como 0 e a horizontal como 20, ok? Veja que apenas as linhas que estão na horizontal foram destacadas na imagem. Na vertical, você vê que não tem destaque. Aí, o processo é o mesmo. Você combina abaixo a imagem, tá? E passa o modo dessa camada para sobrepor. Pronto. Você desembaçou apenas as linhas horizontais. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí embaixo. Se tiverem alguma opinião também, crítica. E vamos discutir o assunto. Se você tem alguma outra técnica que usa para desembaçar as fotos, deixa aí. Vamos ajudar o pessoal a aprender. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo.